Hoje eu vou mostrar pra vocês um servidor incrível de DragonBlock C, onde é 100% focado no PVP. E o meu objetivo é desafiar o meu amigo ProPlayer e derrotar ele. Bom galera, quando você entrar aqui no servidor, esse servidor é bem completinho. Tanto que tem diversas redes, né? Tipo, tem a Demonslayer, tem aqui o Naruto que está online, temos também esse 7DS Nation, temos o Dragon Ball Nation, deixa eu ver cá. Que no caso é a rede mais famosa deles. Temos o Pokémon Nation e o meu foco de hoje, o Limit Break, que é onde a gente vai jogar. E o Limit Break, galera, também é um servidor de DragonBlock, cara. Aí vocês devem estar me perguntando, mas é o Crazy, se tem o outro de DragonBlock mais famoso, por que você vai gravar e vai mostrar esse? A resposta é muito simples, meus amigos. Porque esse servidor é um servidor de Rank Up Dragon Ball. Esse é um servidor focado 100% no PVP. Então se você gosta de DragonBlock e ama atirar um PVP, esse é o servidor ideal. E é por isso que eu chamei o cara mais profissional de DragonBlock de todos. Você fala aí, meu mano, Brise. Opa, meu querido, tá lá na paz. Então, paz, eu tô. Eu ouvi dizer que você joga muito DragonBlock, ou que você já jogou muito. 100% correto, meu parceiro. Então, eu tô te chamando aqui pra esse novo servidor, pra tá te chamando aqui pra jogar. E tá chamando os inscritos também pra jogar aqui nesse servidor, galera. Então, ó, todas as informações estão no comentário fixado. Então vem jogar aqui no servidor, que vocês vão ver online direto. E eu quero ver você também online direto aqui, meu mano, Brise. Eu quero ver você online, mano. Ah, cara, não fala uma coisa dessa não, senão vai ser 24 horas por dia. Eu vou ser o cara mais forte aqui, vou viciar, vou parar de editar vídeo, vou parar de tudo. Só porque você falou isso, no vídeo de hoje eu quero lançar um desafio, meu nome. Olha que PVP da hora. Eu quero lançar um desafio pra você, meu mano, Brise. Fala tu. Ó, a gente tá aqui no servidor, acabou de resetar a temporada. E vamos fazer aquele desafio. Quem consegue ficar mais forte em 30 minutos? A gente vai ter 30 minutos pra se upar, pra farmar. E depois a gente vai tirar um PVP ali na arena de PVP. O que você acha? Cara, esse talhaca eu vou ganhar, né? Ah, eu quero ver, mano. Eu quero ver, eu quero ver, cara. Ah, mano, só olha pro meu rabo, ué. Vixe, lá é ele, boy. Então, bom, galera. Temos 30 minutos pra ver quem vai ficar mais forte e eu quero ganhar. Então, bora lá. Bom, galera, já que eu mandei um desafio pra um pro player de Dragon Ball, eu preciso me criar. Pelo que eu vi, ele se criou como Saiyajin, galera. E eu vou fazer diferente. Eu vou me criar aqui como meio Saiyajin, desse jeito aqui. O cabelo é básico, eu vou estar utilizando aqui o cabelo do Goku, que é o cabelo 5, se eu não me engano. Aí, perfeito. E vou deixar o cabelo da cor do cabelo do meu personagem, né, galera? Isso que é o legal do meio Saiyajin, você consegue ir pintando aqui o cabelo e deixar da cor do seu personagem. E o rabo eu vou fazer a mesma coisa também. Aí, ficou legal o meu personagem. E aqui eu posso estar escolhendo, né, como natural. Não vou escolher natural, óbvio, que eu vou escolher aqui. E, ó, a artista marcial dá 25 de damage. O espiritualista dá 9, porém, ele tem mais defesa? Não, a artista marcial tem mais defesa, mas eu acho que eu vou de guerreiro, galera. Eu acho que eu vou de guerreiro, porque hoje eu não quero estar focando em fazer poderzinho. Eu quero estar focando em força bruta, eu quero bater. Então, eu vou me criar como guerreiro. E o meu ki, ah, vai ser óbvio, né, galera? O meu ki vai ser verde pra lembrar o Super Saiyajin lendário, galera. E desse jeito aqui eu tenho o ki verde, aí desse jeito eu consigo lembrar o lendário. Bom, agora nós vamos passar uma guia inicial pra vocês. Porque eu sou noob e provavelmente vocês também são noob do servidor. Então vai ser legal a gente aprender a jogar junto. Tanto que aqui no começo, ó, já tá bem bonito, cara. Esse servidor aqui é muito lindo, galera. É sério, de verdade, eu acho que eu não achei um servidor mais bonito que esse. Porque, mano, é muito lindo esse servidor. O PVP é muito da hora. E, cara, eu quero estar vendo aqui, ó. Limite Breakers. Boas-vindas ao Dragon Ball Nate Limite Breakers. Você encontrará pelo spawn tudo o que precisa para iniciar o seu game. O foco aqui é evolução e PVP. Após criar seu personagem no V, use o barra iniciar. Então, beleza, galera. Vamos usar aqui o barra iniciar. E aqui eu já peguei... Eita, já peguei aqui a roupa do Gohan Grande Saiyaman. E também peguei muitas orbs. Ah, vou estar usando aqui essas orbs, galera. Boa. Desse jeito eu fiquei com 2 milhões de TP. E agora, para começar com o bônus de TP e kit básico. Acesse o barra Discord para participar da comunidade. E ter todo o suporte e ficar por dentro das novidades. Sim, galera. Já entra lá no Discord dos caras para vocês saberem do suporte, né? Vou comer aqui a semente dos deuses, porque meu carinha está com muita fome, galera. E, mano, quanto tempo eu não jogo um Dragon Block, velho. Vai ser bem interessante jogar aqui o Dragon Block. E o que eu estou vendo é que o meu ki não sobe mais do que os 5%. Caraca, que insano, galera. Olha aqui, ó. Estou segurando aqui o C. E o meu ki não sobe mais do que os 5%. E o bom é que aqui tem vários NPC. Tipo, reservar a TP. Eu não sei para que serve. Seu TP... Ah, eu posso estar, acho que, escolhendo... Reservando o seu TP. Enviado 500 mil para TP. Ixi, galera. Eu não queria ter feito... Não, eu ganhei 500 mil de TP? É, eu ganhei 500 mil de TP. Coisa boa. Tá, mas o que eu quero estar vendo aqui, galera, é as skills falando com o Kamisama. Falando com o Kamisama, eu posso aprender algumas skills. A skill que eu quero aprender, primeiramente, é o Potential Unlock, galera. Eu vou comprar aqui o Potential Unlock. E quero ao menos o Rank Gafanhoto. Nossa, ou seja, eu não consigo comprar, galera. Então, eu vou ter que achar outra forma para farmar e ficar mais forte. Bom, galera, como eu não estou conseguindo comprar a skill, eu tenho que evoluir de Rank. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui da barra Warps e vou vir na Warp Mina. Porque eu vou tentar minerar até ganhar muito dinheiro, galera. E evoluindo, né? Porque como é um servidor de Rank Up, eu acho que funciona desse jeito. Ó, eu estou ganhando aqui dinheiro. Cara, eu não sei se é muito dinheiro ou é pouco dinheiro, galera. Mas ali está mostrando o meu próximo Rank. Então, eu acho que eu vou ficar minerando até subir de Rank, cara. Será que é isso mesmo? Pô, eu vou testar, galera. Eu vou minerar aqui até eu subir de Rank. Porque se for isso, é até que fácil subir de Rank. É só minerar. E também eu posso conseguir dinheiro para comprar outra picareta. Eu vou juntar aqui mais ou menos um dinheiro e ficar minerando. Porque essa picareta que eu tenho aqui é a picareta do kit inicial. E ela é uma picareta bem ruim, né? Então, eu acho que quando eu tiver dinheiro, eu consigo comprar uma picareta melhor. Até para farmar vai ser mais fácil também. Galera, eu descobri uma coisa aqui na mina. Eu estava tentando subir de Rank e eu vi que segurando aqui o C, o meu Ki subiu. Ou seja, então em Warps, o meu Ki sobe. Então, talvez eu consiga farmar em outro lugar a não ser aqui, galera. Eu vou fazer esse teste, mano. Eu vou fazer esse teste aqui e vou tentar vir nas sagas. O porquê eu vou tentar vir nas sagas? Porque como você pode estar vendo, aqui tem vários boss. E também tem a saga clássica, a saga Z e a saga super. Ou seja, tem todas as sagas do Dragon Ball. Eu vou aproveitar que eu tenho esses status aqui, galera. Eu vou para mil em Nex, mil em Com. Na real, eu já nem consigo para mil em Com, galera. Eu fiz caquinha, mas eu vou upar um pouco em Com, para eu ter vida. E agora eu vou upar um pouquinho em STR. Eu acho que desse jeito aqui que eu estou, galera, eu consigo farmar. Até porque eu estou até que forte. E eu vou ver se na Barra Lojas eu consigo comprar uma espada, galera. Porque aqui tem ferramentas. Ih, eu acho que não tem espadas, hein. Hum, uma espadinha aqui faria muito bem para mim. Mas pelo que eu estou vendo, não tem espada mesmo. É, beleza. Então a gente vai ter que farmar na fé, galera. Eu acho que esse aqui é o bicho mais fraco. Será que eu consigo derrotar ele? Mano, eu acho que eu consigo. Com dificuldade, mas... É, com dificuldade, mas eu consigo, galera. Pelo menos eu estou pegando aqui bastante Orbis, né. E pelo que eu estou vendo, o Gabi está farmando aqui também. E ele começou antes de mim, então ele está na frente, mano. Eu não posso vacilar, não. Olha lá, ele está na frente, galera. Cara, eu vou ter que pegar todo o TP que eu conseguir. E eu vou tentar upar no meu STR agora. Porque eu estou fraco de STR, ó. Consegui aqui bastante TP. Na real, eu não consegui quase nada de TP. Ah, eu vou tentar bater no bosta. Uh, ele pegou o boss, galera. Eu vou esperar o boss nascer, mano. Porque aqui é competição, né, velho? Eu não posso ficar vacilando. Eu acho que eu vou até lutar contra outra pessoa. E vou deixar o Gabi se farmando aqui, velho. Eu acho que eu vou lutar no próximo, rapaziada. Porque se eu estou derrotando isso daqui fácil, eu consigo derrotar o outro fácil. Tenho quase certeza. Porque eu upei muito o meu DEX e COM. Vamos ver, vamos ver. Tentar derrotar aqui o boss. Cara, se eu derrotar o boss, eu consigo derrotar o próximo. Esse boss tem muita vida, galera. Quase não dá dano. Mas se eu derrotar o boss, eu consigo derrotar o próximo rank. E dá para eu derrotar o boss, galera. Dá para eu derrotar o boss. Eu vacilei, interrupado tudo de DEX. Mas não tem problema, não. Pelo menos eu vou ter uma defesa muito alta. Posso não dar muito dano. Mas a minha defesa vai ser altíssima. Vamos ver. Peguei 5 orbs. Essas orbs me deu bastante TP. Mas mesmo assim, eu não consigo par. E usando esse barra de TP, eu posso... Ah, eu recolhendo meu TP, galera. Recolhi meu TP. 200 mil. Pô, quase eu consigo par em DEX, mano. Mais um pouco eu consigo par em STR. Ah, eu vou para a próxima, galera. Eu vou para a próxima missão. Como eu estou com muita defesa, eu já vou ver de enfrentar o pilaf, mano. Vou ver de enfrentar o pilaf. Talvez não, galera. Eu consigo enfrentar o pilaf, mano. Eu só vou demorar bastante para derrotar ele. Mas se só ele for o necessário para eu upar o meu STR, vai ser perfeito. Vamos ver. Hum, não. Ele não é o necessário, galera. Aqui eu vou demorar muito para farmar. Então eu vou vir aqui no chefe coelho. Porque ele é um pouco mais traco do que o pilaf. E ele eu já consigo derrotar bem mais rápido. Mano, quando eu upar o meu STR, galera, eu vou farmar aqui um absurdo. Eu vou farmar muito bem depois que eu conseguir upar o meu STR. Galera, agora eu tenho o TP necessário para conseguir upar em STR. E eu vou upar logo 100 em STR. Que agora para eu derrotar esses bichos aqui para farmar, vai ser muito mais fácil, galera. E compensa mais eu ficar derrotando o boss do que ficar derrotando aqueles bichinhos fracos. Eu só nem sei se com esse daqui eu vou dar mais dano. Mas eu acho que se... Eita, frelo. Eu vou perder aqui para esse boss, galera. Eu não posso ficar aqui vacilando, não. Esse boss aqui é forte, galera. Nossa, mas ele vai me dar 25 mil de TP. Mas aqui eu encontrei um carinha que eu queria conversar. Um vendedor de armas, galera. Eu quero ter uma arma, mas uma arma vale... Nossa, é muito caro, velho. Uma arma vale um milhão, galera. Mas ela já dá mil de dano. Então acho que vale a pena, galera. Vale a pena. Até porque se eu for lá na Warpismina, tem duas picaretas. Eu não sei qual é. Nossa, com essa picareta aqui, galera. Olha essa picareta que eu achei em algum lugar, mano. Farmando com essa picareta aqui, galera, eu vou conseguir chegar a um milhão, cara. Com certeza eu vou conseguir chegar a um milhão para comprar minha espada. Que absurdo essa picareta. Eu não faço ideia de onde eu consegui ela. Galera, com essa picareta aqui eu farmei tão rápido. Se liga nisso aqui, ó. Ou seja, eu posso subir de rank. Então vou aproveitar e vou dar aqui um barra rank. Vou subir para o rank gafanhoto. Aê, galera. Estou no rank gafanhoto. E talvez eu até consiga, galera, vir para a próxima mina. Agora que eu já sou outro rank, né? Não, eu ainda não tenho permissão para ir para a próxima mina. Eu não sei o porquê. Eu não tenho permissão para ir para a próxima mina. Mas assim, para juntar dinheiro aqui é muito fácil. Tanto que eu já estou quase chegando aqui no dinheiro necessário para comprar aquela minha espada. E logo, logo eu vou poder subir de rank de novo. Olha ali, ó. Agora, galera, que eu farmei. Eu vou upar mais uma vez o rank. Custa, nossa, dois milhões e pouco, galera. Vai faltar um pouquinho para a minha espada, velho. Mas pelo menos eu já estou no rank frango, né, galera? Estou virando frangão aqui. Franguinho, né, meu? Mas pelo menos eu não sou mais um gafanhoto. Eu sou um frango agora. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas ok. Mas pelo menos eu vou conseguir comprar aqui a primeira espada do jogo. Que no caso é essa espada de serradinho. Tem que ter rank 5. Eu me loti, galera. Eu me loti, cara. Nossa, então eu vou ter que voltar lá para ficar farmando. Tá, mas eu quero ver se pelo menos eu consigo comprar uma picareta mais apelona, né? E eu já tenho a picareta mais apelona de todos, galera. Então eu vou ter que voltar aqui e ficar farmando até o rank 5 para estar conseguindo comprar a minha espada. Senão eu não consigo ficar mais forte. Só que eu não faço a mínima ideia, galera. Será que o gafanhoto também está forte? Ah, não. Essa picareta é muito melhor, galera. Olha esse absinto de picareta, velho. Eu acho que eu não vou ter uma picareta igual a essa nunca mais. Eu nem sei como eu consegui ela. Tô sendo bem sincero. Crazy, acabou o tempo, amigão. Cara, acabou o tempo, mas eu não consegui ficar tão forte, não. Você tá no nível 4. Qual nível eu tô? Cara, você tá no nível 4 também. Pua, pelo menos a gente tá no mesmo nível. Cara, eu tô ansioso, mas eu não sei se eu ganho não, velho. Cara, eu tô confiante, hein? Eu acho que eu ganho. Você tá confiante? Demorou, então. Vem aqui, vem aqui. Vamos aqui vir na arena PVP. Aí a gente consegue tirar o nosso PVP. Encosta aqui. Tô aqui, meu mano. Cara, eu... Ua, você aí, mano. Cara, de IBP eu não tô tão bem. Sendo bem sincero, mas eu acho que eu me upei certinho, ó. Cara, eu também me upei certo, mano. Não me upei errado, não, velho. Tô bem forte. Demorou. Vamos usar só uma sem zumbi, então? Uma sem zumbi, só? Aham. Beleza, então, cara. Só deixa eu usar uma aqui antes, só pra arreginar tudo, né? Beleza? Então vai. Valendo, 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 valendo. Tá valendo, tá valendo? PVP final aí. Opa. Calma aí. Opa. Cadê você? Nossa, é muito ruim jogar sem o Kisense, né? Tá tomando dano, mano? Cara, eu tô. Um pouco. Eu upei tudo certinho. Eu upei com o STR e também DEX. Nossa, o STR eu não upei quase nada. É, meu parceiro, acho que eu vou perder, hein? Quantos de vida você tá? 29 mil. 29 mil? É, ué. Nossa, galera. Ô, esse cara aqui é apelão. Que não, eu já perdi. Esse cara aqui é apelão demais, véi. Ô, o que que você fez, Brise, pra ficar forte? Eu farmei, ué? Caraca. É, galera. Calma aí. Uma pergunta, uma pergunta. Quantos STR tem? 259. Eu tenho 900. Quantos de DEX tu tem? Mil. Eu tenho 800. Quantos de cons você tem? 700. Eu tenho mil. Caraca. Ô, o Brise conseguiu farmar bem melhor que eu. Eu perdi, galera. Eu perdi. É, isso que dá desafiar um pro player aqui do servidor. Então eu vou ter que farmar muito mais e conseguir te superar, cara. Fica atento aí, hein, mano? Ai, cara. Sonho alto, vai. Bom, galera. Esse foi o vídeo aqui no servidor. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar farmando. Eu vou derrotar o Brise. Eu com certeza vou pedir uma revanche. Todas as informações estão aqui no comentário fixado e na descrição. Entra aí pra gente vir jogar junto. E é nóis. Até o próximo vídeo.